Vamos ao tema dessa nossa aula de hoje, normalidade e patologia nos fatos sociais. Mais um tema do Durkheim, desse importante sociólogo, mais um desse conjunto de aulas sobre Durkheim, que você vai ver, você que está acompanhando esse nosso bloco de estudos, você está vendo que nós estamos discutindo passo a passo dele, questão por questão, porque de fato Durkheim é muito importante. Nós já tivemos uma aula discutindo fato social e agora nós vamos ter mais uma aula sobre um tema que também é transversal, a questão do fato social, que é a normalidade e patologia nele. Por que, gente? Porque é um tema recorrente no Enem. É importante pra caramba a gente olhar com carinho, pra estudar o Durkheim com carinho, porque ele é muito recorrente, sempre tem uma ou outra questão sobre Durkheim e na maioria das vezes são questões que discutem o tema do fato social. Beleza? Então vamos junto nessa, hein? Primeiro, só pra gente relembrar, né? O que é o fato social? Durkheim, ele olha pra sociedade como um sociólogo, como um estudioso da sociedade, e ele vai começar a detectar elementos que são constituintes dentro de uma sociedade, fatores presentes dentro da sociedade que a caracterizam, né? Por exemplo, alguns comportamentos, algumas normas, algumas regras, que são meio gerais. Essas regras gerais o Durkheim vai chamar de fato social, né? Aquilo que é convencionado. Lá no final da aula, você vai ter certeza, né? Aquela clareza total do que é um fato social, porque nós vamos construir isso passo a passo agora, né? Mas tem três características, brother, que você, brother e sister, óbvio, né? Meus queridos e queridas, vocês têm que saber, né? Três características que assim elas descrevem o que é um fato social. Primeiro, a coerção, né? O fato social, ele é coercitivo. O que é ser coercitivo? Ele se impõe, né? Ele traz pra si, ele impõe a força, um comportamento, uma atitude, o qual você não pode fazer nada, tá? Segunda característica, eles são exteriores a nós, né? Você, coitadinho, mero, mortal, você não pode fazer absolutamente nada. A única coisa que você faz diante do fato social é aceitá-lo, porque ele já nasceu anterior a você, né? E por último, ele é generalizado, né? Ele é generalizado porque ele está presente em todas as sociedades, né? Em todas as cidades, em todas as culturas. Mas, claro, em cada cultura, de um modo diferente, né? Tem algumas características diferentes, mas ele é no sentido geral, né? O fato social, por exemplo, não é só a forma como a sua mãe, ou o seu pai, né? Ou o seu responsável, ou sei lá, o teu marido, não sei como é que é a tua vida, né? Trata você em casa. Não! Isso não é um fato social. Isso é um fato particular, que não diz respeito à sociologia de um modo geral, porque vai querer sempre olhar para as questões mais amplas da sociedade. Mas aí você está pensando assim, mas, little black, me diga uma coisa, mas eu não faço parte do todo? Aham, sim. Mas o que é importante para a sociologia é exatamente essa convenção, né? Essa questão que se dá no grupo, e não apenas nas particularidades. Beleza? Tá bom? Então, três características do fato social, né? Ele é coercitivo, ele é exterior e ele é generalizado. Eles são, no caso, no plural, coercitivos, exteriores e generalizados. Beleza? Pois bem, normalidade e patologia nos fatos sociais, né? Duas palavras importantíssimas para a gente compreender. Normalidade vem de norma, de algo que seja regular. Patologia, o que tem a ver com uma doença, algo que é exterior à vontade de um sujeito, né? De uma comunidade não exterior no sentido da caracterização do fato social, mas é uma questão que tira ali o livre-arbítrio, né? Que faz com que a pessoa tenha algum tipo de limitação e ela não possa ser considerada dentro do grupo geral ali que caracteriza o fato social. Beleza? Então, o que nós vamos ver agora? Primeiro, o Durkheim, ele vai se colocar dentro desse questionamento e vai falar assim, hum, a sociologia, ela tem duas características, né? Ela quer explicar a sociedade, e esse é um objetivo dela, tentar interpretar como que é a sociedade, como que se dá as relações dentro da sociedade, mas ela também quer encontrar soluções para os problemas. Maneiro! E aí que é legal a gente tentar entender, porque muitas vezes a gente olha para as ciências humanas e a gente fica pensando assim, ah, ciências humanas, você fica na viagem, né? Os caras, pô, não estão nem aí. Meu, não é assim não, cara. As ciências humanas, elas querem exatamente interpretar os comportamentos, elas querem buscar dar luz ali para a vida humana, para interpretar um pouco sobre a sua história, né? Sobre o pensamento humano e a sua organização dentro da sociedade. Então, é importante para caramba, e até interessante, frisar e aqui fazer um adendo, né? Do quanto, no Brasil, valoriza-se pouco as ciências humanas. Quando você viaja, quando você tem a oportunidade de conhecer outras culturas ou ler sobre outras culturas, né? Por exemplo, na tradição europeia, você vai ver que há uma evidência muito maior do ensino das ciências humanas do que o que se faz aqui no Brasil, né? E isso é muito sério. Por isso, talvez, que a gente vê grandes expoentes do pensamento das áreas humanas surgindo nos centros europeus, é claro, também é um problema, né? Na Europa se investe muito mais em pesquisa do que no Brasil, né? Na América Latina, assim. Então, mas são alguns paralelos que vale a pena a gente pensar, né? Pois bem, então, a sociologia, do ponto de vista do Durkheim, ela quer explicar a sociedade, né? Dar luz à sociedade e quer encontrar também soluções para os problemas que, ou pelo menos interpretar ali um pouco os problemas que aparecem, né? E aí o Durkheim vai fazer uma classificação. Olha lá, a sociedade, para ele, tem duas características, né? Que ele vai chamar de estados normais. Estados normais, uma vez, numa aula, eu já comentei, eu não me lembro em qual agora, mas eu já falei sobre o problema da palavra norma. E, principalmente, a norma dentro dos nossos contextos sociais. Lá vai o Bruno abrir mais uma aba, porque eu acho que é importante para a gente aqui, né? Essa ideia da norma, né? Ou quando a gente ouve comumente o chamado normal, é um baita de um problema, né? Principalmente, problema discursivo, em problemas sociais nossos, né? Como, por exemplo, o machismo, o racismo, o preconceito. Geralmente, as pessoas costumam reproduzir frases do tipo Ah, tudo bem, isso aí é normal. Cara, não. Não é normal. Por que que não é normal? Porque não é uma norma, não é uma regra, tá? Então, quando a gente caracteriza isso como se fosse uma regra, é um problema. Porque a gente está colocando uma violência, um crime, como se fosse algo correto dentro do cotidiano. E não, não é correto dentro do cotidiano. Então, é importante a gente dar uma olhada aqui para o sentido da palavra, inclusive, para ampliar o nosso horizonte aí. E isso pode, inclusive, te ajudar dentro de uma redação no futuro, né? E acho que é legal, essas dicas, elas nos ajudam muito. Então, a sociedade tem aquilo, para o Durkheim, que ele fala de estados normais, né? Pessoas que agem normalmente, né? Vindo do cotidiano, nos seus comportamentos, né? Aqui a gente deixa de lado um pouco a crítica à palavra normal, mas acho que é importante a gente entender que, para o Durkheim, existe aí esse lado, né? Assim, as pessoas têm uma sociedade normal. E a gente consegue compreender isso para além da crítica. E há, também, dentro da sociedade, o que ele vai chamar de estados patológicos. O estado patológico é aquele que já foge um pouco de uma normalidade, né? Eu acho estranho fazer aspas assim, né? Mas é aquilo que foge um pouco de uma normalidade, daquilo que foge do comportamento corriqueiro das pessoas, daquilo que sai de uma sanidade, né? Mental. Então, ele vai analisar assim, Bom, beleza, são os fatos normais, e aqui, atenção, foca no Little Black. Olhou para cá? Vamos lá, então, com o pretinho do poder, que agora a gente vai entender aqui o filézão da aula. Ele vai falar, olha, são os fatos, os estados patológicos que vão normatizar, que vão dar escopo para a compreensão dos fatos sociais, tá? Principalmente os fatos normais, no caso. Os patológicos, não. Se eu falei patológico, desculpa, tá? Acho que eu me confundi um pouco. Estados normais, né? Vou até sublinhar aqui. Eles que vão dar o direcionamento, o caminho, o método, para a compreensão dos fatos sociais, beleza? Um exemplo de fato normal e, pá, emblemático pra caramba. A noção de crime. E aqui, eu fiz questão de botar em aspas, né? Um abraço pra Queiroga, nossa professora. Então, coloquei aqui em aspas, no caso, pra quê? Pra dizer assim, um fato normal, o crime, cuidado, tá? Existe uma diferença importante pra nós entre a postura metodológica, que é a avaliação do Durkheim e o valor ético. É óbvio que ninguém gosta do crime. Tá, tem gente que gosta do crime. A gente tá fazendo uma análise psicanalítica agora, né? Mas, assim, é claro que tem gente que gosta do erro. Beleza. Pode ter. Não sei. Quem sou eu pra julgar? Mas, a gente tem que entender que o Durkheim, ele tá analisando enquanto cientista a sociedade. E aí ele vai falar assim, Um fato normal é o crime. O crime que acontece dentro da sociedade. Por que, Bruninho, que o crime, ele é um fato normal? Porque ele é geral, ele é exterior, né? Muitas vezes tem um caráter coercitivo. Mas, acima de tudo, por quê? A noção de crime, ela é uma noção generalizada. Ela está presente em todas as culturas. Em todos os lugares, a gente vai ver algum tipo de crime. E o crime em si, ele tem uma importância dentro da sociedade. Por quê? Tá, qual é... Entendam bem, gente, por favor. Porque, às vezes, a gente usa o vocabulário pra explicar. As pessoas ficam pensando, Nossa, ele tá apoiando o crime. Não, nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que a gente tá dizendo aqui, na verdade, É que o crime, pro Durkheim, pesquisador, Ele ocupa um fato, um... Ele ocupa um lugar dentro da sociedade significativo pra integrar as pessoas. Porque quando alguém sofre o dano, né, de um crime, A pessoa é lesada, Outras se juntam pra ajudá-la, Geralmente, né, pra dar apoio, pra dar respaldo, Pra poder, ali, dar esse suporte pra alguém que sofrer algum tipo de violência. Então, o crime, ele entrega... Ele entrega, boa. Ele vai juntar as pessoas, né, Ele vai poder integrar as pessoas E fazer com que elas possam repensar a sua vida social. E, além disso, Ela vai integrar as pessoas em valores, né, Em valores. Então, eles vão repensar os seus valores dentro da sociedade, A sua forma de agir, né, A sua forma de se encontrar. Eles vão pensar os valores da vida. Então, o crime em si, Ele produz efeitos que mexem, Que moldam a sociedade. E ele também reforça alguns princípios. Princípios esses, que são princípios éticos, De convivência. Que também tocam, ali, As questões morais, né, As normas, De, às vezes, ser mais rigoroso Em algumas penalizações, né, Diante de alguns crimes, De ser, ali, mais punitivo, Se assim for necessário. Então, a ideia do crime, Ela é importante pra integrar as pessoas, Integrar em volta de valores, E também reforçar princípios, Princípios esses, que são éticos, tá? Que vão ajudar as pessoas a repensar a sua postura. E aí, o que o Durkheim vai nos dizer? Olha, o crime tem uma função social. Isso é importante. Tatua isso no seu braço, assim, né? O crime, ele tem uma função social. Uma função social que é o quê? Pra ajudar, inclusive, as pessoas a repensarem o seu modo de ser dentro da sociedade, né? Porque a consciência coletiva é o que vai formar a chamada moral vigente. A consciência coletiva é o que vai fazer a moral vigente, ela se estabelecer, né, Ela poder progredir, ela poder se organizar. Vou montar um esquema aqui pra vocês, rapidinho, Vou apagar o quadro aqui, Pra exatamente explicar esse papel dessa moral dentro da sociedade, Que aí, ela é fruto exatamente do que o crime ele gera na consciência coletiva das pessoas. Que faz elas repensarem as suas normas, a sua forma de viver. Então, vamos lá. Existe uma distinção, que nós sabemos, E vocês estudam com o professor de filosofia, Entre moral e ética. Existe uma distinção entre os dois, né? A ética, ela é uma reflexão sobre a moral, E eu gosto muito de trabalhar a moral como um conjunto, E aqui eu vou escrever pra vocês, A moral como um conjunto de normas e regras de uma sociedade. Conjunto de normas e regras e leis de uma sociedade. E aqui é legal a gente entender, porque o conceito de moral, Ele amplia o nosso horizonte, É exatamente sobre o debate que nós estamos estabelecendo sobre consciência coletiva. Porque a moral, ela nasce do grupo cultural. E é engraçado, vou dar exemplo mais banal pra você poder entender, Por exemplo, as famílias, cada família, Produz uma moral diferente, que é o que? O conjunto de normas e regras dentro daquela casa. Tem família, por exemplo, que permite que os filhos possam dormir na casa dos amigos. Tem família, por exemplo, que não permite isso, né? Quando os filhos são adolescentes, são crianças, né? Tem família que permite o namoro em casa. Tem família que não permite o namoro em casa, né? Tem família que permite que os filhos viajem com os namorados e namoradas. Tem família que não permite. Cada um estabelece um padrão. Outro exemplo pra gente entender. E cada família, cada família, quando eu digo isso, é uma pequena comunidade. Cada família vai produzir uma outra forma de viver ali, né? Tem família, por exemplo, que há uma lei, uma regra, não uma lei, né? Porque a lei tem um caráter positivo e jurídico, mas tem família que institui, por exemplo, que os filhos devem dormir às dez da noite. Isso é uma regra. Uma regra moral de uma comunidade, né? Eu coloquei sociedade aqui, mas eu gosto muito mais da palavra comunidade. Porque a palavra comunidade significa comum unidade, né? É uma unidade simples entre alguns ali. Então, esse caráter comunitário é o que vai fazer gerar essa norma, essa regra dentro da sociedade. E isso tudo, querendo ou não, ele vem desses fatos sociais, né? Daquilo que o Durkheim vai dizer que é um fato normal, né? Um estado normal. Não um estado patológico. Um estado normal. Que ele vai produzir uma reflexão dentro da sociedade e a partir dali a sociedade vai se adaptando dentro das necessidades que vão surgindo. A gente vê isso no Brasil, por exemplo. Tantos problemas que vão surgindo que vão fazendo a gente ressignificar a política, as leis do Brasil, leis de corrupção e outras coisas, né? Vão surgindo formas ali de driblar algumas questões legais que vão surgindo outras leis pra poder colocar uma barreira nisso. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham entendido, né? Esse tema é super importante pra quem vai fazer o Enem, pra quem vai fazer vestibular, porque é um tema extremamente recorrente, tá bom? Contem conosco. Estamos juntos nessa. E até a próxima. Um beijo no coração. Valeu, moçada. Até mais.